Vem comigo o recado do telespectador DDD3399111443, eu falo devagar também, DDD3399111443, enche o telão, recado da turma. Rapaz, isso é mel, não é não? O mel quando é bom lamonear a abelha sempre volta. Nico, eu estou aqui embalando o favo de mel, que colho e assistindo o balão geral, a apicultora Paloma de Mantena. Ô Paloma, manda um negócio desse pra mim lá, ué, pra negócio lá, manê. Ela não, a garganta, ajuda nas cordas, o mel é um santo remédio, né? Ô Paloma, já que eu fiz o mexão pra você aqui, a apicultora Paloma, manda entregar aqui na TV Leste pra mim, escreve, para de comentar. Favos de mel, quero vários, hein? Ô Nico, boa tarde, sou a Rosimeira Silva do Parque das Águas, seu programa é 10. Balão geral, nota 10. Felicidades pra você e pra todos aí, agora estou no trabalho. Dá pra você acompanhar na fanpage do TV Leste, Panterinha vai colocar pra você aí, ó. Saiu de casa, foi pro trabalho? Na fanpage do TV Leste. Na hora que o Panterinha quiser, ele coloca aí, é facebook.com, barra, 59, Panterinha, facebook.com, barra TV Leste. Próxima! Boa tarde, Nico! Boa tarde! Que que é isso, minha gente? Ah, faltou ovo mesmo, você tem razão, Lamonier. Boa tarde, Nico, sou de Fabriciano. Estou de licença maternidade, aí sim, estado corporal. Eu e meu esposo já assistimos todos os dias. Manda um abraço para o Fernando Carvalho. Sucesso pra você, Nico! Vamos almoçar? Vamos! Vamos! Uma saladinha aqui, ó. Com... A dezeitona tá aqui. Aqui é beterraba, é cenoura, só que ela esbarrou na beterraba, ficou escuro igual a beterraba. Né? Olha lá. Não ficou? Hã? Que melancia, Lamonier. Ninguém põe melancia. Essa semente, essa semente que o Lamonier falou que é de que, diretor? Lamonier gosta de implicar com a comida das pessoas. Tem uma farofa, um arroz. Comoda a comida de todo mundo. Mas você já viu a comida que ele come? Pois é. Com um ano comendo calabresa, batatinha, palha. Esse negócio que é o que, diretor? Que eu não gostei, não. O que que é? Estrogonófico quero. Vou... Oi, ônibus, manda a foto depois do neném, se tá de licença maternidade. Um abração pro Fernando, é a última. O diretor falou lá. Para de bagunça que é a última.